Cabeça de quem faz o trampo, tá ligado? Tá 100% tranquilo. Então é isso aí. Vamos aí pra buscar o primeiro lugar, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Fala aí rapaziada do canal Integral TV. Hoje domingão, tá um pouco chuvoso, mas vai ser um dia maravilhoso, cara. Por quê, velho? Porque hoje vamos estar participando da história desse moleque aqui, ó. Batalhador, mano. O moleque, velho. Veio lá do mato. Da roça. Tinha um sonho, irmão. E hoje tá acontecendo, velho. Agarrando, pai. Agarrando a oportunidade, né? É isso, irmão. Estou muito feliz de estar aqui com esse moleque, tá ligado? Acompanhei ele lá, fazendo o agachamento lá no meio da roça. Com os pés de pedra. Com os pés de pedra. E hoje vai acontecer a estreia dele. Hércules, como é que está a sua ansiedade, velho? Mano, eu tô de boa. Tô suave, tô suave. Tá de boa? Tô suave agora hoje. Metade de uma pizza, na verdade. Calabresa. Um pouquinho de cachaça, pai. Vamos ficar... Ah! Agora entendi a alegria do Hércules aqui, ó. Mas só foi uma dozinha, pai. Deu pequenininha. O Chris passou ali pra você tomar um shortzinho. Uma pinga e uma vodka, pai. Mas só foi aquela hora ali ou você vai tomar mais uma? Só. Não sei, mas ele mandou trazer. Certo, mandou trazer. Eu nunca tinha... Detalhe, rapaziada. Nunca tinha experimentado álcool nunca, velho. Nunca, 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 nunca. Então, irmão, só um golezinho já vai bater, velho. Eu acho que tá, porque eu tô... Tá meio bambinho? Eu tô rindo pra caralho aqui, porra. Eu não tô assim. E aí de finalização, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Ô, Hércules, é... Mano, além de a gente tá acompanhando aqui a estreia do Hércules também, é... Estreia da WNBF aqui no Brasil. É uma federação muito braba aí de naturais. Eu vi ali o Hércules que vai ter, mano, grandes competidores hoje aí, velho. Vai ter atleta pesado, mano. Vai ter atleta do caralho, mano. O nível está altíssimo desse campeonato. Muito alto, mano. Muito alto, muito alto mesmo. Mas eu tô confiando, mano. Eu fiz o trampo. Eu vou pra buscar, pai. Tô com sangue no olho, mano. Pegar troféu em primeiro lugar, pai. Mano, eu tenho certeza que você vai conseguir troféu. Levar pro CT, pai, lá. É isso, irmão. Tá ligado? Essa é a meta, irmão. Levar o troféuzão lá, deixar lá no CTzão lá. Dá, confiar em Deus, pai. Vai dar bom. Vai dar bom, sim, irmão. Vai dar bom, pai. Vai dar bom, sim, velho. Tá ligado, né? Já tá comigo, né? Não, já tá com você, irmão. Exatamente. Agora é só depender da vontade de Deus e já era. Mas eu tenho certeza que ele quer. É isso. Então é isso. Rapaziada, ó. Vem acompanhando aqui esse vídeo. Mano, esse vídeo, cara, daqui cinco anos você vai voltar nesse vídeo e relembrar esse momento marcante que vai ser a estreia desse moleque. Exatamente. E vamos acompanhando aqui tudo que rola no campeonato. Agora você tem que fazer o que, Hercules? Agora, mano, vou me pintar, né? Ficar ali meio que... Pra passar a tinta agora. Igual o Vinho Mundo, né? Vou ter que ficar ali todo despido. Vai vir igual Adão. Isso. Todo despido e vou ter que baixar a guarda pra ter que me pintarem. Mão, você vai sentir a primeira vez o cheiro da tinta, hein? O cheiro da tinta, pai. Isso. Os caras falam que esse cheiro é viciante, irmão. Será? É. Porque você vai querer sempre subir. Vai ser aquele momento que você sente o cheiro da tinta pra subir. Cara, mano. Eu quero isso, pai. Então... Demorou? É isso? Exatamente. Bora lá, pai. Rapaziada, ó. Vem acompanhando aí o canal. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever e marcha. Bora lá, pai. Bora lá. Bora lá ver a pintura do Hercules, velho. Vamos lá. Rapaziada, ó. Aqui estamos na parte aqui da pintura. Pessoal que tá na fila, se puder já ficar de cueca, de bermuda, de cueca ou de sunga, ajuda bastante, tá? Aí, ó. Mano, chegou a nossa parte favorita, que é o Hercules de sunguinha. Ih, pai. Você vai pintar e vamos lá, irmão. Você vai ter que colocar a sunguinha lá, velho. Vamos botar a sunguinha lá. Bem gostosinho. Vai colocar a sunguinha, ó. Ele já tomou uma pinga, tá alto, hein? Ih, pai. Vamos lá. Uma cachaçazinha. Cachaçazinha, mano. Bateu bem aqui pra ele. Aí, rapaziada, ó. Além do Hercules, vamos ter aqui, ó, mais um atleta da Integral. Atleta influenciador, né, mano? Mais um do time aqui. Giovanni. Irmãozão, o pessoal provavelmente não te conhece ainda. Mano, se apresenta aí, velho. O que você tem? Onde você vai subir? Qual categoria? Salve, rapaziada. Sou o Giovanni. Tenho 22 anos. Vou subir agora na Body Open e na Body Junior também. A expectativa tá alta pro campeonato, né? Estamos vindo aí. Esporte já, preparação de 27 semanas, rapaziada. Então, é isso aí. Vamos aí pra buscar o primeiro lugar, né? Essa é a sua estreia no físico 13. Vai ser minha estreia agora. Certo. Mano, ó, é a estreia do Giovanni. Mano, é que ele tá aqui, ó. Tá escondidinho. Tá escondidinho ainda, mas daqui a pouco vamos mostrar o físico desse moleque aqui. É impressionante, cara. É impressionante. A minha expectativa tá alta, tanto do Hercules, tanto do Giovanni. E vamos estar acompanhando aqui a apresentação dele, tá? Daqui a pouco ele vai passar tinta, vai dar uma aquecida aí. Daqui a pouco vamos trazer aí. Mano, vocês vão lembrar bastante desse nome aqui. Eu tenho certeza que esse moleque aqui é bravo. Certo, irmãozão? É nóis, mano. Tamo junto. Rapaziada, ó, o Hercules vai... Mano, acho que vai ter o monstro aqui. Depois vai ter o Hercules. Mano, teve um probleminha aí. É que, tipo, tem uma cueca descartável, uma sunga descartável pra usar, né? Você acabou não trazendo. Certo? Eu tô com uma aqui. Ah, você tá com uma aí? Tô com uma e tem uma outra que subir. Certo. Trouxe duas aqui. Trouxe duas, pai. Arrumado, ó. Preparado. É isso. Tchau. Rapaziada, é o seguinte, ó. Hércules passou a primeira mão de tinta aqui. Ele vai mandar algumas poses. O Cruz já passou, ele já atualizou pro Cruz. O Cruz já bolou algumas estratégias aqui pra encher o físico, pá, sódio, etc. Tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nas poses do Hércules, tá? Com a primeira mão de tinta. Bora, Hércules. Sartório querendo sair ali. Caraca, irmão. O Hércules, mano, só de ele tá fazendo as poses ali, ó. Já tá dando um pump e o físico dele já tá enchendo. É muita fibra, é fibra pra todo lado, principalmente da parte superior. Pôs de costas. Boa, mano. O ombro. Mano, falta ele ainda carbar mais. Tem uns pedaços de pizza ali. E... É isso, pai. E aí? O que o Cruz falou aí pra você? Mano, mano, vamos seguir. Vai... Depois de retoque aqui, né? Vinte minutos antes de subir, jogar sal pra dentro. Duas gramas. Aquecer e facar na caveira, papai. É isso. Agora é o momento de descanso, né? Falei de boa, relaxar. É isso, família. Vamos acompanhando aí, velho. Bora. Aí, rapaziada, ó. Seguinte, cara. O Hércules tá lá. Ele vai passar mais uma mão de tinta. E aí? Estamos aqui, ó, com o Giovanni. Eu já vi ele comendo um sódio ali agora. Tá fazendo aquecimento aí. Já dá pra ver um pouco do físico dele aí. Tá? Tá com o coach ali, Boaz. Irmãozão. E aí? Como é que vai funcionar a estratégia aí agora? Ó, o Giovanni, ele vai aquecer só a lateral de ombro, peitoral. E vai fazer a elevação Y pro trapézio atrás. Não vai mexer em costas nem em perna pra não puxar muita inflamação. Então vai encher só a caixa aqui, praticamente. Caraca, mano. O volume, o moleque, tá bem demais, hein, velho. Não, ele tá sinistro. Pra impressionar a estreia, todo mundo esperando pra ver ele no palco. Mas provavelmente ele vai ser um dos maiores aí do palco, hein, velho. Ó o Giovanni, velho. Caraca, mano. Ó o Giovanni, velho. Tá bem demais. Ó o posterior, mano. Tamanho dessa perna. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, velho. Mano, tá vindo, hein, pai. O chão vai vir pra bugar mesmo, hein. Mano, lembrando, pessoal, que é... Lembrando que é estreia dele no fisiculturismo. Então, cara, e aí, paizão, como é que tá a ansiedade? Tô bem de boa, cara, tô bem de boa. Tá bem de boa, tranquilinho. Antes eu tava mais ansioso vindo pra cá, mas agora tá bem tranquilo, ó. É isso, velho. Macha, velho. Então você vai subir mais ou menos aqui uns... Uma hora, mais ou menos? Ah, eu acho que mais uns quarenta minutos. Mais uns quarenta minutos. Acho que mais. Então, mais uns quarenta minutos ele vai tá subindo aí e vamos estar gravando ele lá no palco. Demorou? Simãozão, boa sorte. Tudo bom aí pra vocês, irmão? É nóis. É nóis. Rapaziada, ó. Agora a gente tá aqui nos bastidores aqui. O... O Hércules já tá com dois sachezinhos de sal aí, né? Dois sachezinhos. Vai mandar pra dentro, paiz? Vai mandar pra dentro, paiz. Já, já. Quando eles mandarem... Falta vinte minutos, quinze minutos. Nós tomam e mantem pump, paiz. Aí o físico vai pular, vê. Grava esse shape aqui e depois do pump você vai ver como é que vai ficar, paiz. Vai pular a fibra, viu, paiz? E o Hércules? Nesse momento, cara, você lembra lá, velho, do começo? Meio do mato, paiz. Agora é sangue no olho, paiz. Mostrar que... Não dá uma emoção, não? Com certeza dá, né, cara? Pergunta, né? Não vou fazer o homem chorar agora, paiz. Então, se não vai me manchar, tinta, caralho. Não vou fazer o homem chorar agora, não. E mesmo que você te dar se não ia conseguir porque... Desidratado, paiz. Tá desidratado, paiz. Não tem lágrima, paiz. O cara vai chorar, não vai sair lágrima, velho. Mas não bebi um golo de água. Só bebi um golo de pinga, paiz. É isso. Rapaziada, ó. Daqui a pouco o homem já vai mandar o aquecimento, graças ao guri aqui. E aí, paizão? Chega aqui no vídeo, irmão. Qual o seu nome? Richard. Mano, Richard aqui, dos nossos. Trouxe aqui o elástico. Cadê o elástico? Aqui, ó. Trouxe o elástico aqui, nós vamos fazer o aquecimento. Tudo nosso, irmão. Aguardem, velho, que tá chegando a hora, Hércules. Tá chegando a hora, pai. É isso, molecote. Eu tô ligando muito. Poxa, é lógico, né, pai? Bora pra cima. Tchau, tchau Tchau, tchau É sua, Hércules, é sua, mano É sua, Hércules, relaxa Isso, isso Boa, Hércules Boa, Hércules Relaxa, sai píteps Essa é sua, Hércules, essa é sua, cara Isso, isso é, Hércules Ao centro, Giovanni, ao centro, no centro Centro, Giovanni, centro, isso Vai, Giovanni Mano, o Giovanni tá gigante, cara Isso, Giovanni Isso, Giovanni Isso, Giovanni Vamos jogar, né Falei, rapaziada, ó, seguinte, cara O Hércules subiu lá nas prévias, mano Foi muito bem, o cara dominou o palco Estou até um pouco rouco aqui Que eu gritei demais, mas, cara, muito ponente Tá ligado? Tava fibrando tudo Com certeza ele vai ganhar a categoria E agora fica na expectativa pro overall E o nosso campeão Jackson Ossantio, 1,89 Posso dar lá, meu irmão? Aí, pizão Não, parabéns, aí Chega aqui, ó Pra lá, meu irmão, parabéns, irmão Você é foda, ó Eu sou uma honra Em respeito ao meu amigo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Relax, tríceps, side tríceps, relax, te costa, doble bíceps, relax, vamos abrir, em segundo lugar, Giovanni Pelliccioli, nosso novo atleta profissional Giovanni, senti a falta da mãe dele aqui, um abraço aí na transmissão. Fala aí, rapaziada, acabou de sair o resultado da overall, nosso querido Giovanni, nosso querido Hércules, estava lá no confronto, mano, foi top, mano, os moleques trouxeram um condicionamento absurdo, um volume absurdo também, vamos ver aqui, ó, o que eles estão sentindo, certo? Primeiramente aqui o Giovannão, brabo fazendo a sua estreia, 22 anos aqui, ó, garantindo o seu Procard, ficou em segundo lugar, tá? E aí, irmão, o que você está sentindo agora, nesse exato momento, velho? Cara, eu estou sentindo fome, fome e sede, mano, mas principalmente uma satisfação enorme, porque eu cheguei aqui sem expectativa nenhuma, cara, e agora a gente está levando para casa o Procard. Você é um atleta profissional, irmão. Com certeza, mano, agora sim, oficialmente, estamos levando o Procard para casa, estamos levando um troféuzinho, uma medalha aí também, cara. É isso, mano, mas um troféu para integral, porque, mano, a gente nunca se acostuma com troféu, velho, nunca se acostuma, a gente quer mais, mais e mais. Parabéns, mozão, parabéns, tudo de bom, já coloca as redes sociais aí do Giovanni, mano, porque esse moleque aqui, ó, vai bugar geral, hein, vai bugar geral, irmão, tamo junto, parabéns, velho, é nóis. Agora chega aqui, ó, vamos ver nosso querido Herculinho. Não, o cara está com fome, mano, já está aqui, ó, mexendo na mochila. Ah, moleque, ah, moleque, desceu do palco, a primeira coisa que ele vai fazer é comer uma Dark Bar. Já provou a Dark Bar, né, parceiro? Lógico que é uma porra, cheia de proteína e é uma delícia. É isso, papai. Mão, na preparação, você sentiu muita vontade de comer essa barrinha? Com certeza, porque é boa pra caralho, né, mas não podia mandar, né? Uma delícia. Ô, Herculão, ô, Herculão, a fita é o quê, velho? O que você está sentindo agora? Mano, bem, estou bem demais, mano, graças a Deus o trabalho foi feito. Um ano de suporte, mano, consegui, mano, uma evolução do caralho, mano. Próximo ano, com certeza, mano, mano, pode aguardar, porque próximo ano é a versão Prime do Prime, tá ligado? Porque um ano de suporte, eu tive a evolução que tive do caralho, imagina mais um ano agora, tá ligado? Certo. Vai dar bom. E querendo ou não, velho, sua estreia, você pegou uma experiência, mano, no próximo show você vai chegar com sangue no olho, né, cara? Pode ter certeza, papai, que o próximo, o próximo, papai, já, já, a dedicação já estava 100%, agora, pai, ou vai ou racha, tá ligado? É isso, mano. É isso, mano. E, cara, e sua família, cara, você vai passar o recado, tenho certeza que eles vão ficar muito felizes? Com certeza. Pensou neles em algum momento? Com certeza, o tempo todo, né, mano? A preparação aí foi feita, pensando nele, a dedicação, mano, pensando na família toda, vai dar muito bom, mano, porque eu, tipo, tô me dedicando. É como eu falei, um ano de suporte, eu tive a evolução que tive, vocês viram, tá ligado? Mais um ano aí, papai, esqueça tudo, tá ligado? É isso, irmãozão, vou deixar você descansar, vou deixar você comer, só manda, rapaziada, deixar o like aí, mano. Rapaziada, você que gosta, acompanha a integral, gosta dos vídeos do Hércules, acompanha o Magrão, gosta do Magrão, já deixa aquele like, aquele comentário, porque tá ligado, papai, é só assim, o cliquezinho, não vai cair o dedo, né, e já tá ligado, né, Dark Bar, essa aqui é a melhor carinha, o Magrão, o Magrão, o Hércules, não tem conversa, é isso, tamo junto, irmãozão, estamos aqui com o nosso campeão, velho, é muita fibra, tia, é muita fibra, velho, é nóis, família, tamo junto, deixa o like aí, velho.